Atenção, atleta, Anny é um outro benefício, equipe, Anny Pátio, equipe, Jeff, Tim, atleta, Atenção, atleta, Eduardo, Raul G, Rocha, equipe, Jeff, Tim, atleta, Volta a pegadinha do joelho, onde O Fabrício está na boca, é ele, vamos lá. Domino uma taça também, Fabrício. Vai dar forte, hein? É isso. Vamos lá. Atenção, última chamada do Cielo de Zéria, da Centro de Arte Marcial... Vai pisar no bíceps, vai chorar, hein? Atenção! Vai dar pisada no bíceps aqui, ó. Atenção, Daniel, é isso. É sua, Fabrício. Atenção, aquele pisando no bíceps. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Atenção, aquela chamada do Cielo de Ciencias riqui, Não vamos sair daí, Fabrício. Não deixe de volta aí, não deixe de volta aí, não deixe de volta aí. Consciente, a gente está despegado. Vamos buscar, vamos buscar. Ei, vamos chegar, vamos chegar aqui. Atenção. Atleta, eu se inscrevi no canal. O que você está assistindo? Pode ser a prevenção. Está na manga, está na manga. Mão de lado para fora. Oito minutos. Atenção. Onde está? Juntas, juntas, juntas. Vamos. É afastado. Isso. Precola. Vamos colar, vamos colar agora. Voltar pela esquerda. Aê. Já sentiu, Fabrício. Só colar agora. Vamos mistar. Isso. Vamos. Volta. Voltou, voltou. Voltou. Isso. Vamos. Vamos lá do outro. Nada do outro, Fabrício. Perfeito. Nada do outro. Três minutos, meu Deus. Três minutos. Nada do outro, nada do outro. Mata essa perna dele aí. Vamos. Vamos chegar de novo. Aê, garoto. Chegou. Vamos colar, Fabrício. Boa. Vamos colar, Fabrício. Boa. Aê. Boa. Justinho, justinho. Perfeita, perfeita. Aê, garoto. Boa. Justinho agora para pegar. Justinho, justinho. Só ajustar agora, Fabrício. Só ajustar. Só ajustar agora, Fabrício. Não perde. Só ajustar agora. Vamos. Aê, garoto. Boa. Barbara Güney, parabéns! Pa, Scriptures. Boa, Daniel! PABRício, mais gello da equipe Ilhas Sport brasil. Campe Stan Cisley. Saiu! velocidade do raios! Ô Pedro. E depois pega E depois passa a água